Oi gente, de volta a Israel. Peguei o último voo direto saindo de Zurique para Tel Aviv e cheguei a tempo de conseguir comprar uns cheques e pegar o busão. O ônibus 445 sai do pisotérrio do terminal do aeroporto a cada uma hora e tem para vários outros lugares, assim como por exemplo Jerusalém. Uma dica é você comprar esse cartão que dá acesso a andar em todos os tipos de transportes e o melhor, você não precisa sair em Israel para compará-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.